Paris, 1794. Todo dia é dia de execução. Tu vais te seguir em breve, Robespierre. A tua casa será destruída e semeada com sal. Charles Danton, herói da Revolução e ele está indo para a milha antiga. O verdadeiro crime de Danton foi irritar este homem. Maximiliano Robespierre, pai do terror. Os amigos de Danton imprimiram um artigo comparando Robespierre com um ditador sanguinário. A verdade dói. Não me agrada muito. Mas um homem sentado se acostuma a lidar com... ratos. Meu velho amigo. Você é um inimigo do estado. Olha o que a Ryo encontrou entre teus papéis. Cartas privadas de Danton. Prender Danton não é o bastante. O Vespierre vai matar os amigos dele também. Desgatem Danton e depois vão até os amigos dele. Danton já foi levado e diletido. Ainda tem alguns minutos antes de não ser exertado, mas eu iria rápido. Danton! Peraí! Pega! 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 Sua! Sua! Se queres digressão, ofereço-me para cortar tuas vísceras para perdiá-los com elas. Vire, Danton! Vida longa, Danton! Vire, Danton! Vire, Danton! Aham! Lá está ele! Vire, Danton! Vire, Danton! Vire! Eu vou te matar, que ele vem por aqui! Lembra da lição de São Tião! Ha! Tu és meu! Vou te matar lentamente por isso! Pois bem! Te comerão! Eu soube tua paz te arrepender aqui! Vai sim! Eu soube tua paz! Fala! 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 Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Eu tenho um pedido! Robespierre roubou minhas cartas pessoais! Ele vai usá-las para prender os meus amigos! Preciso que encontres meus amigos! Amigos, pegue as cartas, se puderes. Eu aceitaria o resgate, mas Danton tomou sua decisão, vamos buscar os amigos dele. Ah, ah, maldito! Mais tuisez-les au néanmo, sois de ton pitié! Mais tu ne voudras jamais se poser à la colère du plus! Disso que tu n'as pas de détruire de l'air! Não! 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 De nada! Peguei-me a terra! Não! Não! Já foi! A tanta coisa é o que eu não moro mais neste endereço. Que é nada! Que é nada! Outra maldita confusão! Porquê ai que vem! Zequei-me! Zequei-me! P-Pbloque! Tudo limpo. Mas Danton tem aliados que não estavam naquela multidão. Encontre-os! Não temos tempo! ... ... Maldito infeliz, não pode se fazer no fim. 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 Ah, não, caro, caro demais. Bom trabalho, hora de sair daqui. Bom trabalho, hora de sair daqui. Bom trabalho, hora de sair daqui.